Fala, Juventude Pseudo Comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. A Black Friday está chegando, e o que nós vamos falar nesse vídeo é o seguinte. Será que, de fato, você está fazendo um bom negócio na Black Friday ou está perdendo para uma estratégia inteligente de marketing? Hoje nós vamos explorar nesse vídeo algumas dicas, partidas, principalmente da economia comportamental, para que você não caia em armadilhas na Black Friday. Acompanhe com a gente! A Black Friday é uma invenção americana. Refere-se à sexta-feira após o dia de ação de graças, justamente na sexta-feira, onde os varejistas fazem descontos em milhares de produtos. A Black Friday é o evento mais importante do varejo da internet. Além disso, ele abre, ou seja, ele inicia as nossas temporadas de compras para o Natal. Além disso, o que é a ideia, o que está por trás da Black Friday? Basicamente, grandes descontos fornecidos pelos varejistas de forma a aumentar o volume das suas vendas e que compense a redução ou os descontos fornecidos aos consumidores. Você provavelmente deve estar lembrado ou associando a Black Friday daquela correria, aquela discussão. Você provavelmente já se deparou com algumas dessas imagens de brigas nos corredores por alguns produtos em promoção. No entanto, nesse vídeo nós vamos falar de algumas dicas para que você aproveite de fato este evento do varejo e não caia em armadilhas. O que eu coloquei aqui para vocês é que a Black Friday abre o período de compras para o Natal. E olha essa notícia que está aparecendo agora para vocês também. Nesse caso, alguns varejistas no Brasil tentaram antecipar a Black Friday para setembro. Algo que não foi possível, mas perceba o quão importante este evento é para o varejo, que no caso brasileiro, a gente estava tentando até jogar para setembro para não influenciar as vendas de final de ano. Legal esse negócio, não é só no Brasil que os caras querem antecipar para setembro, porque diz que influencia as vendas do Natal. No Brasil, nós costumamos até dizer que é Black Fraude. Pelo contrário, a ideia é que algumas empresas estão se antecipando e aplicando descontos duradouros em alguns produtos. Ou seja, uma estratégia que as empresas estão adotando é de fato não utilizar aquela ideia de venda instantânea apenas no dia da Black Friday e, pelo contrário, elas estão antecipando os descontos e mantendo-os de forma consistente. Outra estratégia adotada pelos varejistas é incluir outros produtos nestes descontos, inclusive para atrair outros nichos ou outros públicos. Por exemplo, nós vamos ter o caso de descontos até mesmo ligado a produtos de beleza. E mais do que isso, também há sempre um forte estímulo para as empresas aplicarem descontos para produtos de elevados valores, tal como TVs. Isso aí, vamos deixar essa TV R$ 350,00. Então vamos ver. Aí já. Agora que já fizemos um panorama sobre a Black Friday, ou seja, deixa o caos começar, e vamos falar especificamente sobre a racionalidade econômica por trás deste evento e como você pode se aproveitar de algumas dicas da economia comportamental para não cair em armadilhas. Para começar a nossa discussão, é importante você lembrar que os consumidores, muitas vezes, adotam comportamentos que são irracionais. Por exemplo, mantém o status quo. O que significa isso, afinal? Mantém o seu padrão e estilo de consumo, tendo aversão até a escolha, e quando a gente fala sobre essa escolha, ele geralmente prefere os produtos que lhe são mais familiares. Vernon Smith, ele que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, argumenta que é racional para os consumidores violar os princípios da economia racional. Quando nós vamos às compras, há vários custos envolvidos, seja o custo de deslocamento a uma loja, seja o custo de buscar a melhor informação, o melhor preço, enfim, para a nossa melhor tomada de decisão. Portanto, quando vamos às compras, obter o melhor preço é apenas uma das variáveis a ser considerada. Para você entender o que eu estou querendo dizer sobre a questão do preço, nós vamos falar aqui de dois conceitos fundamentais. O primeiro refere-se à utilidade de transação e depois nós vamos falar de utilidade de aquisição. A utilidade de transação foi um conceito desenvolvido por Richard Taylor, ele que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2017. E o que significa utilidade de transação? A utilidade de transação refere-se à diferença entre o preço que efetivamente pagamos e o preço que estávamos dispostos a pagar por aquele produto. Basicamente, o que eu estou dizendo para você é o preço que você pagou em relação ao preço que você tinha como referência. Aham, agora chegou você aqui, Juliana. É a hora. Olha, eu só achei esse negócio aqui, 4 blusas por 99, mas se vocês acharem outro negócio, é melhor. Vamos dar um exemplo e vamos utilizar aqui a nossa querida Juliana, ela que está frenética pelo Black Friday. E vamos considerar o seguinte, imagine que a Juliana esperava, ou seja, ela tinha um preço de referência de pagar 50 reais por uma brusinha. No entanto, ela descobre uma super promoção. Essa igual que está aparecendo para você aqui agora. 4 blusas por 99 reais. Brusinha. Brusinha. Nesse caso, o preço que a Juliana paga efetivamente por cada blusinha é de 24 reais e 75 centavos, ou seja, peguei os 99 reais e dividi por 4. No entanto, qual era o preço que ela tinha de referência de pagar por cada blusinha? Era 50 reais. A Juliana, ela tem uma utilidade, ou seja, ela acha que economizou, que ganhou 25 reais e 25 centavos. Que é a diferença entre aquilo que ela esperava pagar, ou seja, 50 reais, e aquilo que ela efetivamente pagou. Desta forma, qual é a nossa primeira dica? Cuidado com ofertas especiais. Basicamente, este truque de vendas, este truque de promoções, podem nos encorajar a comprar coisas que nós realmente não precisamos. Obrigada, Haroldo, por essa tapa na cara, nessa segunda-feira. Isso indiretamente explica por que nós podemos ser facilmente influenciado por promoções. Muitas vezes, nós consumidores correlacionamos preço com qualidade, ou seja, nós desconfiamos de produtos cujo preço é muito baixo e supervalorizamos os produtos que são relativamente mais caros, associando este preço maior com a sua qualidade. E quando nós vemos uma promoção sobre estes produtos de maior preço, nós achamos o quê? Que estamos recebendo uma pechincha. O efeito psicológico de achar que estamos conseguindo uma barganha ou uma pechincha realmente acaba nos encorajando a comprar coisas inúteis. Dessa forma, o que a economia comportamental nos ensina? Que muitas vezes nós somos enganados por esse conceito de utilidade de transação. Quando achamos que estamos fazendo uma boa compra, ou seja, não precisamos daquilo. E ainda achamos que fizemos o melhor negócio do mundo. Segunda dica, é equivocado analisar uma compra apenas comparando o preço deste bem, ou seja, utilizando a ideia de utilidade de transação. Quando, na realidade, o que você deve fazer é utilizar o conceito de custo de oportunidade. Resumindo a história, a Juliana comprou lá as quatro blusinhas por R$ 99,00. O que ela precisa fazer, de fato, é dizer o seguinte, o que ela está abrindo mão para adquirir as quatro blusinhas. No caso da Juliana, estes R$ 99,00 poderiam estar sendo utilizados para pagar a mensalidade de um curso de inglês, fazer uma aplicação financeira, ou até mesmo comprando blusinhas, só que mais baratas. Quando nós falamos da ideia de custo de oportunidade, indiretamente nós estamos falando do segundo conceito, e se trata da utilidade de aquisição. A utilidade de aquisição é o conceito mais ligado à teoria econômica. Por outro lado, é o menos recorrente no nosso dia a dia. Ele mede o seu nível de satisfação, o seu nível de utilidade, após considerar tudo aquilo pelo qual você irá abrir mão para adquirir aquele produto. Ou seja, a utilidade de aquisição, ela surge a partir do cálculo do custo de oportunidade. Resumindo a nossa conversa até agora, imagine que na Black Friday você encontra este super desconto de 70%, como está aparecendo aqui para você. A natureza humana, obrigatoriamente, vai nos levar para dois caminhos. O primeiro é o caminho racional, onde você deve se perguntar, eu preciso de fato deste produto? E o segundo caminho é a nossa ideia impulsiva, onde você vai olhar, é uma super promoção, eu não posso perder essa pechincha ou essa barganha. Indiretamente, quando nós colocamos para você essas duas visões, quando nós fazemos uma compra, nós estamos trazendo os conceitos aqui de Daniel Kahneman. Kahneman argumenta que quando nós vamos às compras, nós temos um método duplo, um método dual. O nosso primeiro método de tomada de decisão, ele diz que é automático, rápido e intuitivo. Ou seja, parte de nós somos atraídos por sinais, ou seja, por impulsos e principalmente pela ideia das promoções. Enquanto que uma outra parte de nós, o nosso segundo método para tomada de decisões, ele é cognitivo, deliberado e controlado. Nós já falamos aqui neste canal sobre a ideia dos estados quente e frio. Em um estado quente, podemos tomar decisões ruins e emocionais, ou seja, comprando coisas que não precisamos e que estamos agindo por impulso. De outro lado, em um estado frio, nós ponderamos os custos e os benefícios de adquirir aquele produto. A partir desta ideia que eu estou comentando com vocês, qual é a outra dica que surge? Não vá às compras quando está com fome, ou seja, na ideia de quando você está no seu estado quente. Quero um exemplo bastante simples. Imagine a mulher entrando para comprar o seu quinto sapato numa loja. Qual é a dica que eu lhe dou? Veja o sapato e vá embora. Ou seja, volte 20 minutos depois, depois de ponderar todas as decisões que comentamos neste vídeo. Uma outra questão relacionada às compras é o da contabilidade mental. Richard Taylor desenvolveu esse conceito, o de contabilidade mental, depois de perceber que o nosso dinheiro não é fungível. A Unir, agora você coloca lá a sua vinheta. Mas que diabos você está falando com esse negócio de fungível? O que eu estou querendo dizer é algo bastante simples. Nós não tratamos o nosso dinheiro da mesma forma. Imagine você, que foi ao supermercado fazer as suas compras para a semana. Se você fizer o pagamento em dinheiro, provavelmente vai pensar duas vezes sobre os produtos que está levando e até mesmo irá pensar em mudar de supermercado para procurar produtos mais baratos. Diferentemente de quando você usa o cartão de crédito. Taylor argumenta que é muito mais fácil psicologicamente fazermos essa transação através do cartão de crédito. Desta forma, qual é uma outra dica que eu quero lhe dar aqui? Vamos deixar de lado a ideia das milhas por enquanto, que nós vamos discutir em outro vídeo aqui no canal. Pagar em espécie, ou seja, pagar em cash, em dinheiro, é uma forma de moderar, controlar os nossos gastos excessivos. Pois permite que o nosso lado moderado seja mais controlado do que o nosso lado impulsivo. Bora por acaso chorar depois desse vídeo. Jovens do Brasil varonil, é importante perceber o seguinte. Mesmo que seja na Black Friday ou em qualquer ocasião do ano, quando nós vemos um desconto, você pode acabar gastando com um produto do qual você não precisa. Do ponto de vista lá do nosso conceito de utilidade de transação, você pode estar achando que fez um ótimo negócio. E quando, na verdade, se aquele produto não tem utilidade no seu dia a dia, continua sendo um péssimo negócio. Para a gente fechar, meus amigos, o que eu apresentei hoje para vocês foram algumas dicas ligadas à economia comportamental. Espero que a gente possa utilizar esses conceitos de economia comportamental para o seu dia a dia e para que você possa, de fato, tomar a melhor decisão. Portanto, aproveite a Black Friday, aproveite as promoções, afinal, fim de ano está por aí. E nós temos muitas compras presentes para fazer, principalmente para as nossas crianças e amigos. Só para você ficar curioso, com a chegada do Natal nós vamos ter um vídeo. Será que é melhor dar presente ou dinheiro? Em breve você acompanha aqui no Economicamente. E aproveitando, se inscreva. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho